Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ainda soltou o especial e caiu, mas que merda. Ai, ai, caiu bem na tela, gente. Coitado. Ele me leva além do Buxinryu. Eu comecei a procurar um novo estilo. Round 1. Fute! Eita! Como pode, com o soquinho, tirar meu golpe? Não, eu tô... Esses soquinho aí do Seth, tira tudo? Como pode isso? Fica quieto, que eu mandei meu bichinho de nada. Vou ter a raiva soltar, mas não dá nada. Ah, tem que ter muita concentração aqui. Para com isso. Toma o meu golpe. Tá quieto, corre aí. Como assim? De novo? Eu só fui tomando espaço para ver o que eu faço. De novo? Com essa mãozinha? Olha! Como pode isso? Eu vou acabar morrendo. O que é isso? Eita! De novo? Tomando uma surra feia! e aqui ó eu vou acabar morrendo difícil quem gosta de jogar com Zeku dicas aqui por favor para a gente saber como que faz quem gosta de enfrentar cometa também toma farofa para quem sabe jogar isso deve ser legal que isso ficar quieto eu ganhei meu é difícil o importante é ter paciência e tentar o ataque não está indo vai que dando esse golpe que está dando certo vai para o outro lado vai para lá como assim com esse soquinho de novo morre pra lá a gente tá com um pouco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você ganhou E aí While I'm still deep in thought, I should probably decide a name for my new fighting style. No, no! In today's global age, we should consider an English name. How about slashers? Hajabushinryu, Slayers, Toraburyu, Striders, Gomafushinseiburyu. E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos, dar o like. E é isso aí! Tchau!